Fala galera, beleza? Meu nome é Leonardo, eu sou editor aqui do Que Golaço Futebol E galera, e galera, eu fui em todos os jogos que o Maringá jogou em casa Jogou aqui no estádio Willie Davis E nesse jogo eu falei, galera, vou gravar, vou criar um conteúdo aí pro canal Vou mostrar como é que é um jogo aqui do Paranaense, como é que é um jogo aqui em Maringá Não vou falar muito, vou deixar vocês verem aí no vídeo Então solta a vinheta e bora! Bora galera, acabei de passar aqui no mercado, pegar um quilo de alimento pra levar pro jogo Tem que levar um quilo de alimento ou um quilo de ração Muito da hora essa atitude aí do Maringá Então é isso galera, bora pro jogo E o tempo não tá ajudando muito não galera Porque um pouquinho agora, antes de começar o jogo, começou a chover Então vai ser com chuva mesmo, bora! Tô na hora aí, garantele ingressa pra entrar no mercado B Aqui em cima de anasão, aqui em cima de anasão Tô nação, aqui em cima de anasão Vale social aí, um quilo de alimento pra poder entrar E aí já galera, não vejo a hora de entrar já, pegar minha cerveja e curtir o jogo aí mano, vai ser da hora O Maringazão passar, vai estar na semifinal do Paranaense aí Classificou pra Série D ontem Então hoje é só festa mano, hoje é só festa A gente teve que trocar aí, vamos entrar pelo outro portão Que o portão que sempre dá acesso ali Hoje é só pra aqui, bancada coberta Então, vamos lá Chegando aqui já dá pra começar a ouvir a torcida do Maringá cantando Vamos tentar ficar mais perto deles ali Mas hoje vai tá cheio o estádio aqui O torcido do Maringá começou a comemorar agora há pouco aí Porque Londrina foi eliminada pela Clécia Paranaense E o Londrina é rival aqui, de Maringá E com raça e paixão Ó, cruzadaça Chegamos aqui pra dar pro ver galera, ó Que dó, ó Bora caralho Um pouquinho pra galera comer E aí, o chope pra galera tomar um chope top aí Barraquinho de pastel Tudo aí, velho Esse aqui é o estádio raiz, mano Aqui ó Que da hora Acho que não vai dar não, hein, velho Vou ter que mandar um pastelzão pra dentro, hein Ou o chope Só pra ficar bom Moral, vamos O jogo já começou, mas igual eu falei Vou vir aqui pegar um chope agora Vou pegar alguma coisa pra eu comer também E isso, galera Ó o fera aí, ó Vamos, Maringá, caralho Ó, chopei da Blumenau Por 10 raios aí 500ml O chope aí Senti, obrigada Bora galera Bora sim, ó Chope na mão Bora aí Com o Maringazão Vamos Boa bola Vai, 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 vai Vamos Galera Galera, tava falando aí Que esgotou a arquibancada coberta ali Se não me engano A última vez que eu vi isso Eu vi aqui no estádio Foi na final 2014 Contra Londrina Final do Paranaense Agora é agora, é agora, é agora Vamos Vamos Vai, bora Maringinia, bora Maringinia Boa bola! Boa bola! Na frente! Na frente! Demora! Ai, não, menininho! Que bola! Que bola! Vai, grandinha! Vai, alemão, caralho! Ah, alemão! Fechou! Fechou! Olha o torrado, amiguinho, torrado! Vem da bola! Vem da bola! Vem da bola! Boa bola! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Vamos cair, sai! Vai, vai, vai! Vai! Sozinho, porra! Sozinho! Ah, não! 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 Vai! Vai! Tchou! Tô ouvindo uma rádio aí. Vai, Mirandinha! Vai, Mirandinha! Mirandinha, Mirandinha! Eliminado! 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 Final de primeiro tempo aí, galera. 3 a 0 pro Maringá. A torcida tá confiante já aí. Praticamente já, o primeiro jogo foi 1 a 0. Praticamente já foi aí. Então, agora é só a gente continuar a festa. Mas o cheiro de espetinho aqui é foda, hein? Não dá, cara. Chega lá, com uma massinha lá, ó. Cheirão de espetinho, toque, toque na hora e tal. Descer aí. Vou descer aqui agora pra ir um pouco ali na torcida do Maringá. É só o segundo tempo, galera. Vamos! Parabéns que começou, o jogo é futebol! Parabéns que começou, o jogo é futebol! Parabéns que começou, o jogo é futebol! Muizinho! Ai, meninas na torcida trabalham, com um 0. Vem! É juiz! Vai botar do jogo! Aaaaaah! O jogo é futebol! Aaaaaah! Confia, Miranda! Vamos, caralho! É gol, porra! O F1 golou, o F1 golou! Vamos! Somos de Maringá, time com raça e paixão! Nós queremos a taça, vamos sair campeão! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Mirandinha sendo emocionada pela galera, vamos lá! É Mirandinha! É Mirandinha! É Mirandinha! É Mirandinha! O F1 golou, o F1 golou! O F1 golou, o F1 golou, o F1 golou! é Silata, pro com! gennação, saliu, saliu, saliu! 있ou! O F1 golou, o F1 golou, o F2 golou, o F1 golou, f1 golou, Vamo! Vamo, irmãos! Vamo! Eliminador! Eliminador! O Ferreira voltou! O Ferreira voltou! O Ferreira voltou! Olê, Lea! É marriga! 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 É maricapio É maricapio É maricapio É maricapio É maricapio Eu vou cantar o jogo inteiro pra você vencer É maricapio É, meus amigos, agora a chuva começou a apertar, velho. A chuva começou a apertar, vou pegar minha blusa ali, vou sair um pouquinho da torcida. A chuva apertou aí, ó. A galera tava louca, sei que eu ganhei pra tudo isso aqui. Calma, calma. É, fora. De jogo, de jogo. De jogo. De jogo, de jogo, de jogo. De jogo, de jogo, de jogo. Rapaziada, saindo aí do estágio que começou a chuvinha top, a chuvinha boa, 6x0, mano, 6x0 com Maringá, mano, e eu falei, desde o começo do jogo eu falei ainda, pô, falei que ia sair, olhado, falei que ia ser só festa, mano, com amor. Agora, classificado pra semifinal aí, Maringazão vai pegar o Operário, Operário de Ponta Grossa, na outra chave tem a Teletiba, ó, dá pra ouvir a torcida do Maringá gritando, eu tô bem perto aqui do estágio. Bom, eu curti muito, tá fazendo esse vídeo, espero que vocês curtam também, então é isso galera, até o próximo vídeo, valeu!